Música Olá, muito bom dia. São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta segunda-feira já está no ar. O Tribunal de Justiça do Amazonas determinou a suspensão do indicativo de greve dos professores prevista para começar nesta segunda-feira. Apesar da decisão, alguns educadores estão reunidos na Praça Eleodoro Balbi, a Praça da Polícia, no centro, para a caminhada que daria início à greve. O repórter Alex Costa está no local e fala com a gente ao vivo. Bom dia, Alex. Deixa um pouco aberto. Aqui, posicionados, já entramos, inclusive, agora há pouco, conversando aqui com alguns professores e estamos na Praça da Polícia acompanhando o início desse movimento. Já havia professores aqui desde as 9 horas da manhã, quando aquela chuva mais forte caiu aqui no centro de Manaus e eles estão todos aqui concentrados. Mesmo com guarda-chuvas, estão participando desse protesto, desse movimento. E a promessa é de que daqui da Praça da Polícia, no centro, eles caminhem em direção à Praça da Matriz, que também fica aqui no centro. Daqui a pouquinho eles estão iniciando essa caminhada, agora eles estão fazendo algumas palavras, né, conclamando algumas declarações no carro de som. Um ônibus com muitos professores acabou de chegar. São aproximadamente 300 professores aqui, são muitos professores da rede pública de educação. E aqui atrás eu tenho algumas placas, olha. Essa educação reajuste de 15% e eles também cobram negociações com o poder público, além, claro, do reajuste salarial, uma vez que eles estão sem nenhum tipo de correção há vários anos. Eles agora pretendem essa negociação, buscam, de fato, esse acordo com o governo e estão aqui nessa tentativa. Estou protegido no Coreto, aqui na Praça da Polícia, mas chuva não é desculpa para eles. Eles estão aqui com vontade de protestar. Há uma informação de que, inclusive, o Tribunal de Justiça iria fazer um anúncio, né, a chegada aqui da recomendação para que eles considerassem essa greve ilegal e não continuassem o movimento. Só que esse papel, esse documento ainda não chegou aqui, então eles continuam a negociar, está aqui a greve e devem fazer a passeata daqui a pouquinho em direção à Matriz. A gente vai acompanhar todinho, daqui a pouquinho no nosso telejornal a gente traz mais informações. Volto com você. Certo, Alex, muito obrigada. Vamos continuar aí acompanhando essa situação. Ontem, um visitante, uma visitante do complexo penitenciário Anísio Jobim, o compad, foi descoberta tentando entrar na unidade com pouco mais de 700 gramas de entorpecentes escondidos nas partes íntimas. Foi a maior apreensão registrada pela CEAP nos últimos tempos, superando a antiga marca, que era de 400 gramas. Também nesse domingo, uma outra mulher foi impedida de entrar no compad com 100 gramas de drogas. E por causa dessas apreensões nos presídios da capital, detentos do IPAT fizeram protesto. Eles se negaram a voltar para as celas depois do horário de visitas. O diretor da unidade foi acionado, conversou com os internos e a situação foi controlada. E ontem, a missa de Ramos, na Catedral Metropolitana de Manaus, deu início às celebrações da Semana Santa. Os pilares da Igreja Matriz foram ornamentados com palha de coqueiro. Nas mãos dos fiéis, os Ramos ilustram o momento bíblico em que Cristo foi recebido de forma triunfal ao entrar em Jerusalém, montado em um jumento. A celebração é símbolo de humildade para os católicos. A gente sai renovada, com amor no coração. A de amor, de paz, de tudo na vida, saúde principal. É uma das melhores partes que existe no ano. Francisca veio acompanhada da mãe e do marido para a tradicional missa de Ramos. Depois da celebração, os galhos se tornaram em cruz, um prenúncio do sacrifício divino. A missa foi celebrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Após a celebração do domingo de Ramos, o arcebispo de Manaus recebeu cada um dos fiéis com um beijo e com um abraço. Um momento muito importante e que faz com que o católico sinta ainda mais aproximação com a fé cristã. O momento se tornou ainda mais especial com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a Santa Padroeira do Estado do Pará. Ela veio para Manaus pela primeira vez na época de Páscoa. Estava disponível nesse final de semana em Belém. Quer dizer, tudo convergiu para que ela viesse para Manaus nesse momento de Ramos e no evento do Pará que está sendo realizado. Joelhos no chão, devoção, preces. Este é o começo da Páscoa que se estende até o domingo da ressurreição. Temos uma intensa programação que vai, desde os momentos celebrativos em preparação ao trídeo pascal, mais de santas missas, procissão, preparação litúrgica, enfim, toda uma programação que cada católico pode então participar de suas paróquias à hora missionária. Em Parintins também teve celebração de domingo de Ramos em todas as paróquias do município. Tadeu de Souza traz os detalhes. Alô, Gabriela. Alô, você em casa. Gabriela, nós acompanhamos ontem aqui na Diocese de Parintins a abertura da Semana Santa com a cerimônia do domingo de Ramos. Na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Palmares, na zona leste da cidade, a procissão de Ramos terminou com uma missa solene. Na comunidade de São Vicente, a procissão foi realizada à noite. Na paróquia de São Sebastião, na zona sul, a procissão saiu da quadra anexa à igreja. A procissão de Ramos da comunidade de São Benedito percorreu a Avenida Amazonas e terminou na Catedral do Carmo com a missa solene. Com as procissões, a Diocese de Parintins abriu oficialmente a Semana Santa e está convidando o povo católico para a celebração solene da missa do Lava Pés na próxima quinta-feira em todas as paróquias da Diocese. Era esse o nosso destaque aqui na Ilha Tupirabarana. Volto com você no estúdio, Gabriela. Obrigada, Tadeu. A seguir, Esporte e Solidariedade. Campeonato Estadual de Maitai reúne atletas amazonenses e alimentos arrecadados serão doados. As vítimas do incêndio no Educandos. É já, já. Tadeu.